A gente viralizou através do camelô. Você chegava no Largo 13, chegava na estação de Osasco, Presidente Altino, nas quebradas aí todas, Santana ali, Jaçanã, nos fundão, o camelô, Racionais e Tchan na época. Estourado. E raça negra. Então, a gente fez o sucesso, viralizou através do camelô. Tanto que quando nós lançamos um disco com a gravadora, a gente foi atrás do camelô para poder vender o CD para o camelô para ele ter o original, para ele vender. Que foda. Não excruir ele. Porque a gente entendia que ele fazia parte daquele processo. Ele ajudou a popularizar o Racionais. Exato. Como eu vou tirar o cara agora? Agora que marcou o primeiro gol, eu vou tirar o... Nossa, mas isso foi foda para a gravadora aceitar. Mas... É vocês, né? Não tem muito o que fazer, né? Aí... Porra, mas peitar uma gravadora para falar. Seu problema vai começar agora, de novo. Aí, entra naquela questão. É isso. É isso. Ah, não... Não, é isso. Não é isso. Não é isso, Cláudio. Não, é isso. É isso. Não é isso. Não é isso. Não é só isso. Mas nem tenta. É só isso. É só isso.